E vou apresentar um caso clínico sobre cirurgia combinada, cujo moderador será o doutor Marcelo Teixeira, TSA e corresponsável pelo CT. Bom, o caso clínico é sobre uma paciente de 55 anos, sexo feminino, 1,56m, 65kg, que seria submetida a uma amamplastia, abdominoplastia, lipoaspiração de dorso, flancos e culotes e facelift sob anestesia geral. História patológica pregressa é na paciente hipertensa, em uso de losartana, 100mg dia, e hidroclorotiazida, 25mg dia, ambos pela manhã. Também tinha uma história de hipercolesterolemia, em uso regular de rosovastatina, 10mg à noite. Fazia terapia de reposição hormonal por 5 anos, com estradiol e norestiterona, 0,5mg. Era tabagista, com uma carga tabágica de 52 maços anos, não era tilista, não usava nenhum outro tipo de droga. E era sedentária. Como história de cirurgias prévias, ela tinha duas cesarianas, colistectomia vidiolaparoscópica e correção cirúrgica de varizes em membros inferiores. Todas as cirurgias sem nenhuma complicação anestésica nem cirúrgica. De exames complementares alterados, ela apresentava um colesterol total de 230, um HDL de 30 e um LDL de 160. No eletro, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo. No ecocardiograma transtorássico, uma disfunção sistólica de VE e um déficit de relaxamento de VE com fração de adição de 70%. Bom, da anestesia, o que foi feito? Uma pré-medicação com midazolam, 15mg por via oral, 60 minutos antes do início da anestesia. Ao chegar na sala da cirurgia, a paciente se encontrava tranquila, RAN-C4. Foi funcionado um acesso venoso periférico e membro superior esquerdo, com extracate 16-GAUD, iniciado em fusão, solução de ringer lactato, cristalóide. Monitorização com eletrocardiograma contínuo, pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso, capnografia, temperatura e diurese horária. A indução foi com propofol, 100mg, fentanil, 250mg, vecurônio, 7mg intravenoso. Na manutenção, foi com oxigênio, ar comprimido e selofurano a 3%. Bom, então, na parte cirúrgica, foi realizada a lipoaspiração de dorso em decúbito ventral, sem intercorrência, e a lipoaspiração de flancos e culotes, também sem intercorrência. O volume infiltrado de soro fisiológico, 0,9%, com epinefrina 1 para 500mg, foi de 1.000ml em dorso. Os culotes não foram infiltrados, geralmente para não atrapalhar a anatomia e a lipoaspiração. A hidratação venosa, até o momento, foi de 2.000ml de ringer, e o volume lipoaspirado, total, de 1.500ml. Bom, durante a abdominoplastia, cerca de duas horas após o início da cirurgia, o paciente apresentou hipotensão arterial importante com bradicardia sinusal, frequência em torno de 40, que evoluiu para a parada cardíaca em assistolia. Nesse momento, foram iniciadas a manobra de reanimação. A partir daí, eu abro para a discussão do caso. Doutora Solange. Bom, em primeiro lugar, eu acho o seguinte, eu não sei perguntar ao colega, Você não acha que eu teria que ter tido uma conversa pré-operatória com o cirurgião e a paciente, uma vez que era uma paciente que tinha algumas comorbidades, e tentar reduzir esse tipo de cirurgia, fazer uma cirurgia de cada vez, de preferência, discutiria-se a necessidade primeira, que mais a incomodasse? Provavelmente, as gordurinhas extras que incomodam mais nós mulheres. Então, você não acha que seria, inicialmente, já vou falando da nossa primeira diretriz, que é o pré-anestésico, que eu, como anestesiologista, eu teria realmente pedido para reduzir a carga cirúrgica. Qual é, na sua opinião, você, como é que você vê isso? Ok. Bom, excelente pergunta. Na prática clínica, a gente sabe que sempre o cirurgião plástico, ele está pedindo mais alguma coisa. Ele chega para a gente e diz assim, se eu recusar alguma coisa, essa paciente vai procurar um outro cirurgião plástico. E elas procuram. A gente sabe disso. Então, muitas vezes, o anestesista é a linha de frente entre a vontade do paciente cirurgião e a segurança desse paciente. Então, nós somos a linha de ataque, a gente está no confronto ali. A pergunta da Denise, ela é super procedente. É muita cirurgia. Eu também concordo com ela. É muita cirurgia para a mesma... da Solange, perdão. É muita cirurgia para a mesma paciente. E uma paciente que não é azão. É uma paciente que já tem algumas comorbidades, tem alguns fatos interessantes na história clínica, que eu não vou falar nada agora. Vamos deixar a plateia perceber alguma coisa. e eu também limitaria. Eu acho que é muita cirurgia para um tempo cirúrgico só. Mas a gente está nessa pressão. O cirurgião chega para a gente e fala, Marcelo, se eu não fizer, ela vai procurar um outro cirurgião plástico. E se você não anestesiar, eu vou procurar outro anestesista. Outro anestesista. Verdade. Perguntas? Deise, não vai perguntar nada. Acho que é cansaço. Assim, como eu falei, foram 12 anos trabalhando com cirurgia pássica num movimento absurdo. Os caras operavam quase todos os dias, final de semana, feriado. Eu fiz algumas anestesias para esse tipo de cirurgia. Era mão, abdômen, lipo, face, quando não tinha lifting de braço, quando não tinha ninfoplastia, para quem não sabe, a redução dos grandes lábios, quando não tinha lifting da mão, esticando a pele da mão e fazendo lifting de dedo por dedo. É um negócio do outro mundo, o mundo da cirurgia plástica. E eu acho que quem quer trabalhar com cirurgia plástica, quem realmente quer continuar trabalhando com isso, e se o cirurgião tem esse perfil, ou você aceita ir anestesia, ou você simplesmente para de fazer esse tipo de anestesia. O cirurgião não vai deixar de fazer uma cirurgia desse porte numa paciente que quer fazer isso tudo de uma vez. porque água morra abaixo, fogo morra simples, e mulher, quando quer operar, ninguém segura. É interessante, só um parênteses antes da próxima pergunta, é que, às vezes, não tem lugar para a gente colocar o manguito do aparelho de pressão não invasivo. A gente tem que mudar, tem que botar no membro inferior, tem que botar no braço esquerdo, para fazer a lipoaspiração do braço direito, vice-verta, às vezes, membro inferior. Olha, gente, eu tenho uma observação a fazer sobre isso, acho que vocês vão concordar. Eu acho que os cirurgiões plásticos mais, digamos, antigos, que já tem um nome no mercado e tudo mais, eu acho que dificilmente eles vão se sujeitar a um tipo de polissirurgia como essa. Mas a minha preocupação recai sobre aquele cirurgião jovem, que esse sim que está querendo, e o anestesista jovem, num lugar que não tem recurso, que você não tem nada, e ainda se depara com um pacote em que você, pacotes feitos que você não tem que usar aquilo que tem ali. Então, eu acho que a preocupação maior está nesse aspecto. Entendeu? Porque a pessoa que já tem um nome no mercado, ele não vai se sujeitar a isso, porque ele não quer uma complicação que ele tem o nome dele no jornal. Mas a pessoa que está querendo ganhar espaço, quer ganhar dinheiro, porque, de repente, um pacote desse ele parcela em 10 vezes no cartão, é a realidade que a gente vê. Então, eu acho isso muito pior ainda para o colega anestesiologista novo, que também está querendo fazer o seu mercado. É interessante isso que a Denise falou, porque é uma conjunção de fatores. Geralmente, o cirurgião plástico recém-formado, recém-concluído a sua residência, ele vai procurar o anestesista novo, porque ele vai pagar menos. Então, ou o residente. Ele vai operar na clínica mais distante dos grandes centros. Ele não vai operar num hospital geral. Então, isso aconteceu comigo. Há 25 anos atrás, eu operava numa clínica, não menosprezando, hipótese alguma, ou subúrbio, em Brás de Pina. Eu comecei a minha vida em cirurgia plástica em Brás de Pina. Hoje eu tenho, me dou ao luxo de trabalhar no Copador, na Cais de Saúde de São José, mas eu comecei como os residentes aqui presentes vão começar. Então, é uma conjunção de fatores. Um hospital não preparado, não bem equipado, sem CTI, com cirurgião inexperiente, um anestesista inexperiente, tentando fazer uma técnica que ele não domina, buscando um pouco diminuir custos. Então, essa conjunção de fatores que eu coloco como grande perigo dessa situação, e que acontece todo dia na nossa cidade, no nosso país. Marcela, eu queria fazer uma pergunta. Essa paciente, ela estava em uso de inibidores do receptor de angiotensina, e ela tinha, no caso, ela tinha suspendido a dose da véspera, como que tinha sido a condição? Ela usou até a dose da manhã da cirurgia. Não foi suspenda, não foi suspenda, foi suspenda a medicação. E essa cirurgia, ela não tinha muito, mais do que três horas, já de evolução, quando ela teve a parada cardiorrespiratória? Duas horas de iniciada a cirurgia. Então, assim, no caso, as possíveis causas de parada cardíaca, nesse caso, ela ventilava bem, ou seria uma hipotensão súbita, pelo uso desses medicamentos, desses medicamentos, ou alguma outra causa, justamente por conta dessa infiltração extensa que ela teve a ser submetida. Ela teve uma infiltração de 1.000 ml em dorso, numa solução de adrenalina 1 para 500 mil, uma ampola de adrenalina em 500 de soro, que é o que todos nós fazemos, para a lipoaspiração. normalmente a gente preconiza não ultrapassar duas a três ampolas no máximo de adrenalina, ou 1.500, o ideal não duas ampolas, 1 para 500 mil, num decúbito. Então, ela começou em decúbito dorsal, foi feita essa infiltração, e iniciada a lipoaspiração. O volume lipoinfiltrado é o que normalmente a gente utiliza. Quando ultrapassa isso, o cirurgião, às vezes, quer infiltrar 2, 2,5 litros, só em dorso. Então, nós avisamos, nós vamos infiltrar uma adrenalina mais diluída, respeitando, no máximo, 2 miligramas nessa posição desse decúbito. Vamos esperar o tempo de metabolização da adrenalina, para quando virar para decúbito dorsal, infiltramos com nova solução com adrenalina. Nós colocamos esse limite. Nós anestesistas que temos que limitar isso. Eu queria perguntar a você, uma coisa que, o cirurgião, com o teu trabalho, e que nós ainda chegamos a um consenso, é o seguinte. Um, o preparo, vou voltar de novo, pré-operatório desses pacientes. Essas pacientes têm muito hábito, uma grande maioria, de usar fórmulas para emagrecer. E essas fórmulas, que muitas vezes a gente não sabe nem o que tem ali, são verdadeiras bombas, com diuréticos, etc. E essas pacientes também, além disso, a dieta, na cabeça delas, às vezes, sem orientação de uma nutricionista, chegam hipoproteicas, hipovolêmicas, por causa do uso de diuréticos na fórmula, na verdade, e anêmicas. nós temos limites proteicos e de hematócitos, no qual nós não fazemos, a não ser que a paciente espere a paciente chegar num hematócitos adequado, porque a gente sabe que a queda do hematócitos, logo após uma lipoaspiração, com todos os cuidados que você teve, que até não foi muita coisa, cai e cai muito. Às vezes, cai até seis pontos. Então, é uma diluição que você faz, obviamente. Então, eu gostaria de saber qual é a sua conduta no seu dia a dia, independente desse caso aqui. Porque eu acho que isso é um alerta, porque o que eu tenho visto é que a gente bota paciente com 34 diamatócitos para fazer uma lipoaspiração de 2.500. Tempo esgotado. Eu posso só falar alguma coisa? Quanto a isso, a gente tem que preparar a paciente, sem sombra de dúvida, hematócitos e hemoglobina são um fator determinante para limitar o procedimento, ainda mais numa lipoaspiração. Agora, eu queria voltar ao caso que não foi tocado no assunto, que eu queria o gancho para isso. Era uma paciente que usava terapia de reposição hormonal, que não foi comentado aqui, e uma paciente que já tinha uma paciente deslipidêmica, uma paciente que já tinha cirurgia prévia de varizes. Então, a gente tem fatores na pontuação para fenômenos tromboembólicos. Ela já pontuava, por isso, eu trouxe slide, mas a gente não tem tempo, ela já pontuaria como fator de grande risco para fenômeno tromboembólico. Então, eu acredito que a causa tenha sido um fenômeno tromboembólico. Então, uma paciente com varizes de membros inferiores, uma paciente com reposição hormonal, para uma cirurgia de dermolipectomia abdominal, que por si só já pontua como um aumento da incidência de fenômeno tromboembólico, mudança de decúbito, lipoaspiração, que é outra cirurgia. Então, ela tem pelo menos seis critérios para fenômeno tromboembólico. Então, deveria ter sido dada uma maior atenção a isso e uma profilaxia, com o uso de meia elástica de compressão graduada e compressor pneumático intermitente de membros inferiores. E cabe lembrar que a compressão, a meia de compressão, essa meia que a gente utiliza em casa, ela não é eficaz para o pé operatório. As meias são classificadas em três grupos, de acordo com o grau de compressão, até 12 milímetros de mercúrio, entre 12 e 15, 12 e 18, e acima de 18 milímetros de mercúrio. Então, a meia antitrombo é a meia com maior grau de compressão, acima de 18 milímetros de mercúrio. Então, foi negligenciado na visita pré-operatória, na visita pré-anestésica, o tamanho, a quantidade de fatores que essa paciente teria para um fenômeno tromboembólico. Mas isso também é uma coisa cara, aquela meia, a meia, a compressão, quer dizer, tudo. E uma coisa que a gente observa quando se trabalha, às vezes, com pacientes de um nível social melhor, são as benditas viagens internacionais, não é, doutor Joel? Que, às vezes, antes da cirurgia, uma semana antes, tem sempre uma temporada de compras, ou em Nova York, ou em Paris. Então, isso é mais um fator que a gente tem que ficar atento. se a paciente fez essa viagem que também propicia essa... Então, quer dizer, no pré-anestésico, a gente também tem que lembrar dessa possibilidade. Vamos agora encerrar aí o que você preparou rapidinho, que eu estou esperando a resposta se... Doutor Seta, pode deixar terminar aí? Tá, enquanto isso, você vai falar rapidinho. A gente pode passar o slide? Fim de festa, vale tudo. Vamos? Ele está comigo? Não pode? Vamos embora, gente. Eu estou tentando aqui, estou apertando. Está difícil. Está lá, ele já deu o ok lá. É porque isso envolve... Quem ri por último, ri melhor, né? Ventre os fenômenos tromboembólicos, existem várias escalas de pontuação, isso aqui é apenas uma simples e fácil. Cada serviço tem a sua, Casa de Saúde São José, ela tem a sua, a clínica Ivo Pitangui, onde eu trabalho, tem a dela. Então, isso aqui é uma característica que deve ser implantada em cada serviço. Mas a gente tem os critérios clínicos, os critérios cirúrgicos. Então, a idade superior a 60 anos, obesidade, o MC maior do que 30, neoplasia recente, tabagismo, mobilização prévia, enfim. Cada situação clínica que o paciente apresenta, ele é pontuado, o próximo é relacionado a fatores cirúrgicos, e cabe lembrar, cirurgias acima de 60 minutos, o paciente já ganha um ponto, nenhuma cirurgia plástica, tirando os tumores cutâneos ou uma blefaroplastia, dura 60 minutos, todas as outras ultrapassam isso. Ela tem uma cirurgia, um dermolipectomia abdominal, é o caso dessa paciente, e a lipoaspiração. Só pela própria condição cirúrgica, ela já ganharia dois pontos. E outras cirurgias relacionadas. E aí a gente classificaria o paciente em três grupos, baixo risco, risco moderado, risco alto, e essa paciente, com certeza, ela já é risco alto, ela já tem mais do que cinco pontos, e teremos as medidas profiláticas, evitando esses fenômenos tromboembólicos. Como na ausência da meia elástica, você pode ativar a circulação fazendo a dorsoflexão do pé. Antes, talvez há uns 12, 15 anos atrás, a pobre da instrumentadora, além de instrumentar o material cirúrgico, ela tinha que ficar fazendo a dorsoflexão do pé de vez em quando, a pedido do cirurgião, para poder ativar um pouco o retorno venoso. A meia elástica de compressão graduada, a utilização do compressor pneumático, e a utilização da heparina de baixo peso molecular. A briga aqui é com o cirurgião, porque ele é sempre o contrário à heparina de baixo peso molecular. A gente conseguiu implantar isso, a gente faz rotinariamente, após 12 horas do término da cirurgia, a gente utiliza a heparina de baixo peso molecular, a enoxiparina, 40mg subcutânea. E, de acordo com a necessidade da cirurgia, a gente mantém por mais tempo. Aí, uma exemplificação, o uso da meia elástica, e associado ao compressor pneumático, cabe lembrar que a meia elástica não precisa ser até a coxa, até o joelho é suficiente, porque 95% dos trombos são formados a nível de panturrilha. O compressor. E aí, eu trouxe alguma coisa de lipoaspiração, não temos tempo, era só se alguém tocasse nesse assunto, sobre as soluções de lipoaspiração, as infiltrações que a gente pode realizar, mas a gente não vai abordar no momento, por falta de tempo. Obrigada. Só para complementar, rapidinho, para fechar, lembrar que a meia, ela só pode ser colocada depois que o paciente faz a lipoaspiração da coxa, no caso. E a meia elástica, ela também, mais um fator para encarecer o procedimento, ela só deve ser empregada se você tiver certeza que aquele paciente não tem um trombo naquele membro inferior. Então, o paciente teria que realizar um ecodopler de membros inferiores na véspera da cirurgia, para você ter certeza que você não ia estar mobilizando um trombo. Quer dizer, mais um fator para encarecer o custo. Gente, muito obrigada. 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 Obrigada.